Música Vem me tirar desta solidão Como eu gosto de você Meu bem, não quero te perder Só a você vou entregar, meu amor Como eu gosto de você Muito amor tenho pra te dar Bem, meu amor, quero entregar Só a você, meu coração Vem me tirar desta solidão Como eu gosto de você Na parede Meu bem, não quero te perder Só a você vou entregar, meu amor Como eu gosto de você Muito amor tenho pra te dar Vem, meu amor, quero entregar Só a você, meu coração Vem me tirar desta solidão Como eu gosto de você, meu amor Como eu gosto de você, meu amor Como eu gosto de você, meu amor Tchau, tchau, tchau Meu bem, não quero te perder Tchau, 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 tchau Só a você vou entregar, meu amor Como eu gosto de você, meu amor Tchau, 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 tchau